Foi divulgada hoje a pesquisa Rata Folha com intenção de voto para prefeito de São Paulo. Essa é a primeira pesquisa depois do registro oficial das candidaturas e aponta um cenário de triplo empate técnico entre Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Ricardo Nunes. Os números mostram o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL com 23%, o influenciador Pablo Marçal do PRTB com 21% e o prefeito Ricardo Nunes do MDB com 19%. Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, esses três candidatos estão empatados tecnicamente. Em seguida vem o apresentador José Luiz da Atena do PSDB com 10%. A deputada Tava Tamaral do PSB aparece com 8%. Marina Helena do Novo, 4%. João Pimenta do PCO e Bebeto Haddad do DC estão com 1%. Ricardo Senesi do UP e Altino Prazeres do PSTU não pontuaram. Brancos e nulos formam 8%. Não sabem, 4%. A gente repete então a margem de erro dessa pesquisa, da Tafolha, é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada presencialmente com 1.204 pessoas entre os dias 20 e 21 de agosto. O nível de confiança é de 95% e ela foi registrada na Justiça Eleitoral. Voltar a conversar com o nosso analista de política, Caio Junqueira. Caio, como essa pesquisa caiu na campanha do atual prefeito Ricardo Nunes que tenta a reeleição? Bom, vamos lá, Márcio. É claro que é ruim. Ontem já havia tido uma pesquisa da Atlas Intel também mostrando esse crescimento bem rápido do Pablo Marçal, tirando votos ali quase que diretamente do candidato do Ricardo Nunes. Mas como que está ali? Vamos lembrar. O prefeito é o prefeito, candidato à reeleição, tem muitas entregas sendo feitas, caixa da prefeitura muito forte, é a maior coligação, se não me engano, 13 partidos. Ou seja, é uma campanha grande, vamos dizer assim. E não esperava ali, de certa maneira, a entrada de um outsider como o Pablo Marçal chegando e tomando os votos tão rapidamente. Tinha até uma expectativa ali de que isso fosse acontecer mais cedo ou mais tarde, mas não da forma como está acontecendo. O que acontece daqui para frente? O que está sendo debatido ali? Por exemplo, um reforço na estratégia de comunicação e marketing, né? Inclusive, um dos marqueteiros ali, do governador Tarcísio de Freitas, que foi marqueteiro dele na campanha de 22, o Pablo Nobel, foi sondado, inclusive, para reforçar, não para substituir, mas para virar uma espécie de consultor ali informal. E tem ali já bem claro que é preciso colocar mais o Bolsonaro e o bolsonarismo na campanha, deixar claro para o eleitorado bolsonarista aqui em São Paulo de que Pablo Marçal não é o candidato do Bolsonaro e do bolsonarismo. Isso a gente já viu hoje, né? Quando teve ali uma troca de farpas ali nas redes sociais, entre o próprio perfil do Jair Bolsonaro com o candidato Pablo Marçal e ir para cima do Marçal, ir para cima explorando ali essas questões jurídicas, até policiais envolvendo o partido dele, o PRTB, envolvendo o próprio candidato, mudar a linguagem, ou seja, eles acham que dá tempo ainda com esse pacote todo de conter esse prejuízo.